Escuta, escuta comigo o chamado. Ser capaz é branca, a pureza do mundo e sustentável. Mas escuta comigo o chamado. E nesse corpo para a revolução convocado, nesse corpo encruzilhada, muitos são os caminhos. Na memória do que só sinto, escuto. Honre seus mortos, siga em frente, permaneça vivo. O debate sobre a questão das ações afirmativas na nossa universidade, ele não é coincide, eu acho que ele tem a ver. Ele está intensamente ligado com a criação do programa Ações Afirmativas na UFMG. Ele é um programa de 2002, o nascimento do Ações. E nesse momento, até 2002, nós não conseguimos tínhamos na UFMG uma discussão efetiva sobre o que significavam as ações afirmativas, sobre o que significava essa política para o ensino superior, principalmente com o aprofundamento na questão racial, ou seja, para negros e negras. Na sociedade brasileira, esse debate já acontecia há muito tempo, o movimento negro, desde a marcha de Zumbi dos Palmares, em 1995, nos 300 anos de Zumbi, o movimento negro, quando entrega uma carta com propostas para o então presidente da época, já falava da adoção de políticas de ações afirmativas, somente falava de modalidade de cotas. Depois da conferência de Durban, em 2001, quer dizer que todas as organizações do movimento negro participaram ativamente das pré-conferências para Durban, e esse debate das ações afirmativas começou a ficar mais forte, essa discussão, ela ganha espaço na sociedade, mas ainda muito puxada pela militância do movimento negro, ainda muito, assim, a intelectualidade brasileira muito reticente, nós lembramos que tivemos manifestos, inclusive, favoráveis e manifestos contrários à adoção de ações afirmativas, mais especificamente, naquela época se falava do Estatuto da Igualdade Racial e do projeto de lei de cotas, um projeto de 99, que estava para ser julgado, julgado não, discutido, no Congresso Nacional. Teve uma confluência de fatores que era esse crescimento da discussão e amadurecimento do movimento negro sobre a importância de ações afirmativas como políticas para corrigir desigualdades raciais, ou seja, só as políticas universais que o Brasil adotava à época, porque elas não eram suficientes para diminuir essa grande disparidade racial entre negros e brancos no Brasil, e um contexto político, que foi a vitória do governo Lula, do Lula para presidente do Brasil naquele momento. Esse governo chega comprometido com as lutas dos movimentos sociais. Então, está vendo, a gente tem aí, 2000, 2001, 2002, 2003, uma confluência no Brasil, uma confluência, que eu diria, de uma luta emancipatória que começa a ganhar arena política, os espaços acadêmicos, o reconhecimento de estudos sobre o tema. Além disso, tinha acabado de sair uma pesquisa, há muito pouco tempo, do IPEA, que mostrava dados sobre a desigualdade no Brasil. Nesse momento, o IPEA faz um... desagrega os dados de raça-cor no censo, e dois Brasis foram revelados, o Brasil pobre, que a gente sabe, do ponto de vista da desigualdade social, e o Brasil pobre e negro, do ponto de vista da desigualdade social e racial. E o ensino superior mostra como, dentro do ponto de vista da escolarização das pessoas negras, quando tinha o maior gargalo ali, onde, na época, 2% só de jovens negros entrava para o ensino superior brasileiro. Nesse período, nós tivemos um patrocínio da Fundação Ford, que, à época, aprovava uma série de programas aqui para o Brasil, América Latina, com recorte racial. E a Fundação Ford, então, ela faz uma... transfere uma dotação de pesquisa para o Laboratório de Políticas Públicas da Universidade do Estado, do Rio de Janeiro, e eles abrem, então, um edital inédito, até então, de ações afirmativas voltadas para o ensino superior. A frente ao programa, Bolsa Ford foi sem medo e impulsionou-se ao ingresso na pós-graduação. Sempre colaborou nas ações afirmativas. Fortaleceu trajetórias, aquelas bem-sucedidas, de estudantes negros forjando histórias de vida. Grande mestre valoroso. Muito mais dele se diz. Professor Dr. Luiz. Não cabe nesse cordel. Eu agora, eu só posso, para ele, tirar o chapéu. E a época, eu e o professor Luiz Alberto, de Oliveira Gonçalves, da FAI, nós dois ficamos sabendo desse edital, ficamos desejosos de apresentar alguma coisa, e chamamos um grupo de colegas, na época da própria Faculdade de Educação, da Faculdade de Letras, na época da Escola de Ciência da Informação, do Centro Pedagógico, juntamos um grupo de colegas que já tinham uma visão mais emancipatória de educação e de ensino superior, e éramos colegas negros e não negros, e pensamos, olha, vamos construir uma proposta. Então, era um projeto de ascensão que visava a permanência acadêmica, bem-sucedida, para estudantes negros e negras da UFMG, de qualquer curso de graduação, com vistas a uma entrada na pós-graduação. Esse foi o projeto. O Ações Afirmativas surgiu assim, como projeto de extensão. Nos candidatávamos os editais de iniciação científica na UFMG e, tendo aprovação, nós inseríamos estudantes negros e negras e fomos ampliando para a pesquisa. Então, ele foi crescendo, 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 a ponto da pró-reitoria de extensão nos chamar um dia e falar, olha, vocês estão concorrendo aos editais como projetos de extensão, mas vocês são um programa de extensão. E, desde então, nós pensamos, refletimos, nós não somos só um programa de extensão, nós somos um programa de ensino, pesquisa e extensão. A gente fazia as três coisas. E aí, o Ações Afirmativas, então, ele é rebatizado como Programa de Ensino, Pesquisa e Extensão, Ações Afirmativas na UFMG. Nosso foco sempre é o fortalecimento acadêmico. Eu ingressei no programa como primeiro bolsista no ano de 2003 e, à época, fazia, assim, um dilema porque eu trabalhava há muito tempo mas, naquele momento, eu já achava que seria importante investir na carreira acadêmica. E aí, eu optei por afastar do meu trabalho e fazer parte do Programa Ações como bolsista de extensão num projeto intitulado Identidades e Corporeidades Negras Oficinas Culturais que era voltado para a formação de professores da educação básica da Rede Municipal de Belo Horizonte. Foi uma experiência muito importante porque no ano de 2003 era promulgada a Lei 10.639 de 2003 que trata da obrigatoriedade de cultura do ensino, história e cultura afro-brasileira e africana que, posteriormente, foi atualizada na Lei 11.645 de 2008 que também trouxe a obrigatoriedade dos povos indígenas. Então, ao longo desses 20 anos do Programa Ações Afirmativas onde não se falava, por exemplo de políticas de ação afirmativa o Ações já vinha no pioneirismo tratando dessa temática que é a diversidade étnico-racial seja ela das pessoas negras seja ela das pessoas quilombolas seja ela das pessoas indígenas. Nos anos 2000 nós criamos a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros e Negras a ABPN que realiza os congressos brasileiros de pesquisadores negros e negras então o Ações sempre estava presente nos COPENES que a gente chama os congressos com os nossos estudantes apresentando trabalhos, etc. E outros, né? Na Amped também a gente estava presente no encontro da nossa pós-graduação Associação de Pós-Graduação de Pesquisa e Educação Então é isso acho que nós fomos crescendo na UFMG e participando então de um processo de indagação da UFMG afinal a UFMG é uma das mais respeitadas universidades do Brasil não vai ter uma posição em relação às ações afirmativas e às cotas porque nesse processo nós começamos a ter o quê? Universidades adotando cotas raciais por decisões dos conselhos universitários em articulação com os servidores com os técnicos administrativos com o movimento estudantil com o movimento negro e a UFMG nada quietinha e o nosso projeto aqui dentro fazendo trabalho então muitas vezes a UFMG era reconhecida como uma universidade que estava fazendo algum trabalho em relação às ações afirmativas por causa do nosso programa e aí vem o nome a gente tinha que explicar que nós éramos ações afirmativas na UFMG nós estávamos dentro da universidade mas nós não éramos da UFMG porque institucionalmente a UFMG não assumia até então um posicionamento diante das ações afirmativas A rainha estava nua andei escancarando toda a vergonha no modo de vida sem pudor peito, bunda olhos estiveram expostos enquanto lutei para redescobrir algo que permanecesse olhos, línguas e ideias ganharam vida e cólera dando corpo enfim pondo coro em mim da força ancestral dessa mulher selvagem rasgando minhas peles mortas e outras que nem sabia que existiam Eu ingressei na UFMG no ano 2000 no curso de ciências sociais num período que não existia política de cotas para ingresso mas rapidamente eu comecei a frequentar a faculdade de educação e frequentar o programa de ações afirmativas fazendo curso de leitura e escrita de produção de textos acadêmicos iniciação a metodologia então eu sou produto de uma política de ação afirmativa de permanência para estudantes negros que foi o programa que Nilma criou lá em 2002 e que eu tive o prazer de ser um dos primeiros membros do programa O programa era um programa de ações afirmativas na UFMG ele não era da UFMG porque ao longo da década de 2000 a UFMG sempre se mostrou muito reativa às políticas de ações afirmativas muito reativa à discussão das desigualdades raciais a eleição de Jaime Ramírez e de Sandra Goulart como vice-reitor em 2014 é que dá a possibilidade para que o ações comece a incidir institucionalmente na UFMG em 2014 eu venho para a pró-reitoria de assuntos estudantis como pró-reitor adjunto e eu trago para o espaço da gestão muitas lógicas que a gente tinha no programa então é aí que a gente propõe a criação de uma diretoria de ação afirmativa e logo depois uma política de controle e acompanhamento das ações afirmativas então esse foi o início desse processo de institucionalização então o programa primeiro ele se institucionaliza na faculdade de educação como um programa de extensão e de pesquisa e de formação de professoras e eu vou atuando em várias dessas áreas como bolsista como pesquisador e em 2013 com a saída da professora Nilma para a Unilab fui convidado por Nilma a assumir a coordenação do programa juntamente com a Shirley com Shirley Miranda que hoje é pró-reitora de Junta da Praia a UFMG começa um debate sobre democratização em 2002 e resiste muito às políticas de cotas até em 2009 aprovar a política de bônus que dava atribuir um acréscimo na nota de estudantes de escola pública e autodeclarados negros o ações teve um papel fundamental na aprovação da política de bônus mas também no processo de acompanhamento da política de cotas doações junto com conexões de saberes a época com o MAD que foi um movimento do afirmando direitos movimento dos estudantes super bacana em prol das ações afirmativas das cotas o DCE a associação dos técnicos administrativos a gente juntava e conversava e outros colegas de outras unidades da importância do momento de discussão sobre o bônus que tinha sido aprovado no CEP os 10% para estudantes que estudaram os 7 últimos anos em escola pública também incluísse uma dimensão racial nós queríamos as cotas nós não queríamos bônus mas fizemos uma conversa com a reitoria à época a reitoria falou que essa era a decisão da UFMG não era por cotas mas era por bônus e nos concedeu digamos assim alguns minutos na reunião do conselho universitário que ia fazer uma discussão sobre a questão do processo de inclusão a reunião que se alongou eu lembro disso e a gente assinou atenção foi para dar aula e a gente dava aula com o coração pulando o que vai ser a resposta e a resposta foi que a UFMG decidiu então o conselho 10% do bônus alunos de escola pública sete últimos anos e mais um adicional de 5% para os autodeclarados pretos e pardos e isso foi para o vestibular de 2009 isso foi um ganho para nós de uma luta histórica logo depois a gente tem toda uma efervescência da discussão das ações afirmativas e vem 2012 com toda a discussão do Supremo Tribunal o julgamento da discussão das cotas pelo Supremo aquela DIN que é infiltrada pelo DEM e também por um outro sujeito um outro estudante que se sente prejudicado no vestibular da URGS eles entram como essa ação que o que estava ali em jogo é a discussão racial o combate ao racismo as desigualdades raciais então quando o Supremo aprova por unanimidade o princípio constitucional das ações afirmativas isso é muito importante para o Brasil porque aí é o princípio constitucional ou seja as ações afirmativas são constitucionais e todas as modalidades dela decorrentes são constitucionais também depois de 2012 a UFMG passa então a adotar as políticas de cotas a política de cotas por meio da lei 2711 2012 e tem toda uma mudança interna na nossa universidade só para a gente ter uma ideia em 2003 73% dos estudantes de graduação se autodeclaravam brancos cerca de 18% se autodeclaravam negros juntando negros de cor preta e negros de cor parda somando 18% havia aí o que a gente chama então de um confinamento racial na graduação e nos cursos de alto prestígio esse dado era ainda mais discrepante em 2010 cerca de 52% dos estudantes se autodeclaravam brancos e cerca de 45% 46% se autodeclaravam negros essa média se mantém estável até 2013 mesmo depois da implementação das cotas ou seja a média permanece equilibrada mas quando a gente olha para dentro dos cursos a gente vai ver que a política de cotas ela promove uma mudança dentro dos cursos ela faz com que tenha mais presença de estudantes negros nos cursos considerados de alto prestígio e há uma diminuição nos cursos de média e baixo prestígio e aí o que acontece com isso? se a gente olha para trás embora o bônus possibilitasse uma entrada média de estudantes mas como as notas de corte de alguns cursos eram muito altas esse bônus não possibilitava a superação da nota média de corte que às vezes ficava na diferença de 0.2 0.8 e é importante mencionar que naquele período se imaginava que a nota de entrada era um preditor quase objetivo do desempenho do estudante ou seja o desempenho ao longo do curso seria espelho da nota de entrada e a ideia é que portanto quem entrou com notas mais baixas teria um desempenho mais baixo mas isso é uma leitura digamos simplória do processo seletivo porque ele pressupõe que ao longo da trajetória a pessoa vai precisar das mesmas competências e ela vai precisar de outras e outras competências que inclusive se desenvolvem ao longo do curso por isso que a política de ação afirmativa e de assistência estudantil tem que entrar para garantir as condições de igualdade para aqueles sujeitos que entraram a partir de condições desiguais então é uma política material de assistência estudantil que garante a permanência mas é também um debate sobre currículo sobre o direito à educação superior sobre a representação de si nesses espaços o que eu fico analisando é como uma política pública que foi alvo de muita resistência ela pode contribuir no final das contas para que uma instituição de ensino superior se aproxime mais de um universo de possibilidades e possa aí sim se chamar de universidade então não é o que a universidade fez para os cotistas é o que os cotistas fizeram para a universidade entendi que a coragem e a irreversibilidade de investir na sua própria vida apostar na sua essência imprimir sua verdade na própria força que reverbera não sei da onde mas eu sinto solos férteis que os pés achados e firmes vão pisar num dia de parto eu parti para um caminho sem volta e vi que além da palavra registrada pelos meus dedos aflitos a minha boca está entupida e tomou posse da fala tenho muito a ser dito nós estudantes negros e negras a partir do momento que a gente ingressa nesse espaço a gente já tem uma demanda e já se envolve com o mundo das ações afirmativas para que a gente consiga garantir a nossa permanência nesse espaço então eu construí o Afronte que é um coletivo de movimento estudantil a gente está em várias entidades da universidade e construo também o movimento negro unificado que é uma das articulações que surgiu aí nos últimos anos da universidade que tem cumprido um papel muito importante trazendo uma perspectiva histórica dos processos da universidade o movimento estudantil os estudantes negros e negras os estudantes pobres da universidade eles sempre foram centrais para todos esses processos que mudaram a universidade então desde a política de bônus que acontecia no passado na universidade mas também toda a implementação das cotas raciais das bancas de heterodentificação foram processos centralmente principalmente pautados pelos estudantes da universidade algumas questões que a gente vai viver a partir de 2013 ela só faz sentido existir depois da implementação então por exemplo a denúncia sobre uso indevido sobre a entrada de pessoas que não fazem parte do público alvo da política é quando estudantes sobretudo anunciam para a universidade que a incompatibilidade no modo como algumas pessoas se veem e o modo como algumas pessoas são vistas é que a universidade também começa a se movimentar para pensar como a gente cria mecanismos para aprimorar a política a universidade cria a carta consubstanciada em 2017 que foi aplicado na pós-graduação na reserva de vagas a carta é um mecanismo pedagógico onde as pessoas têm a possibilidade de olhar para si e dizer por qual motivo eu me reconheço como público alvo dessa política mas adicionado às cartas consubstanciadas em 2019 a universidade adota as comissões complementares à autodeclaração e a heteroidentificação é um procedimento a autodeclaração no fim das contas ela não se constrói no vazio ela se constrói na relação então portanto não se trata de uma comissão de verificação da veracidade da autodeclaração a banca não vai avaliar a verdade mas ela é complementar e a gente tem feito um trabalho desde 2019 atendendo quase 1500 estudantes a cada semestre a expectativa é que a gente também expanda essas bancas para a pós-graduação que já tem política de cotas e que no futuro breve a gente também aplique essas bancas nos concursos docentes de técnicos administrativos já existem essas bancas para que a missão o objetivo principal da política que é combater desigualdade de acesso garantir uma diversificação do público seja de fato garantido efetivado com aquelas pessoas que vão entrar na universidade não só os corpos negros mas os corpos indígenas quilombolas de pessoas com deficiência os corpos trans LGBTs eles passaram a estar nesse espaço nesses últimos 10 anos ainda existe muita coisa nessa estrutura para a gente mudar então agora que a gente tem um processo consolidado de entrada na universidade através das cotas é preciso fortalecer o processo de permanência para além da assistência estudantil garantia e política de ações afirmativas que garantam que o estudante negro e negra estudante PCD vai ter acesso não só à sala de aula porque a universidade para nós não é só a sala de aula mas que o estudante vai ter acesso às bolsas de iniciação científica bolsas de pesquisa bolsas de extensão que o estudante vai conseguir viver a universidade de outras formas a partir do momento que eu estou na universidade dentro da sala de aula eu não quero eu quero que a minha história eu quero que a história do meu povo seja trazida então desde essa exigência por políticas que são mais palpáveis como as cotas a política de ações afirmativas mas também a gente se pauta por uma mudança no currículo da universidade no campo epistemológico essa é uma briga grande porque a gente vai embora ainda exista mas a gente vai desmistificando aquela ideia de que você fazer esse debate e essa ação política acadêmica e produzir conhecimento a partir disso ou sobre isso significa que você está fora do campo acadêmico e você está fazendo militância política como se a ciência e política pudesse ser separado ou como se fosse um demérito um intelectual e uma intelectual se posicionar politicamente na sociedade e fazer essa luta entre o campo acadêmico o campo político a melhoria de desigualdades a universidade pública para mim ela existe também para isso quando eu voltei do governo federal em 2017 para cá e entrei na UFMG e andei dentro do campus era outra universidade do ponto de vista da diversidade a presença dos estudantes negros e negras meu olhar estava sobre esses estudantes principalmente dentro do ônibus nos cursos no bandejão na reitoria é a presença desses estudantes e assim os estudantes com tudo que eles têm da sua cultura da sua juventude então é com a estética com a vestimenta são os cabelos crespos soltos as tranças os rastafares um outro avanço que eu vejo a discussão das cotas na pós-graduação que também avançou e eu vejo que isso também nós tínhamos como embrião isso com vistas à entrada na pós que o nosso primeiro edital da Fundação Ford de ações afirmativas para a entrada de estudantes na pós-graduação negros pobres etc nós fizemos o primeiro edital com o Cefete e a UENG depois participamos dos outros só o Ações Afirmativas que nós batizamos de Ação na Pós Ação Afirmativas na Pós e nós formamos uma série de estudantes na sua maioria negros e negras para a entrada na pós-graduação com metodologia de projeto discussões da questão da pesquisa etc nas mais diversas universidades do Brasil e nas mais diversas áreas hoje a gente tem assim egressos do Afirmação na Pós em tantos lugares do Brasil eu atualmente coordeno um programa de extensão um projeto de extensão chamado Afirmação na Pós então nesse programa nesse projeto de extensão nós fornecemos subsídios teóricos metodológicos e também uma formação antirracista para que estudantes com perfil negros quilombolas indígenas ingressem em programas de pós-graduação acredito que quando a gente está trabalhando na Afirmação na Pós e fortalecendo a trajetória de outros estudantes como a minha foi fortalecida quando fui bolsista e hoje sou professor da UFMG então acredito que essa semente vai ser plantada e germinada também com outros e outras cursistas do Afirmação na Pós Eu sou Lúcia Aparecida sou técnica administrativa desde 1993 aqui nesta Universidade Federal eu tenho uma ligação com as ações afirmativas desde 2002 que eu fui participei e fui da primeira turma do Natalino que hoje é o coordenador das ações afirmativas da UFMG Começou com a professora Nilma que é a madrinha da minha turma de pedagogia que eu formei na FAE As ações afirmativas que me autoafirmou enquanto negra enquanto mulher enquanto guerreira enquanto servidora técnica administrativa nesta Universidade se hoje estou aqui graças a esse projeto graças a esse projeto graças às pessoas que inseriram a gente que inseriu a gente nesse projeto eu fico muito grata por isso nós acreditamos nisso que na ideia espiralar que esse ciclo que a gente faz ele não é aquele que a gente termina e deixa a porta fechada para os que vierem depois mas a gente acredita na teoria das relações etno-raciais que quando a gente passa por aquela porta a gente deixa ela aberta para os que vierem depois de nós no movimento instantivo a gente sempre fala de reconhecer a luta dos que vieram antes tudo que a gente tem hoje foi porque muitas pessoas lutaram antes de nós para conquistar tudo isso então a gente luta para garantir o nosso presente na universidade mas lutamos muito para garantir que os próximos vão ter acesso a uma universidade mais inclusiva do que a gente tem acesso hoje em dia a minha avaliação é que a gente está na fase de aprimoramento e aprofundamento ou seja as duas dimensões então aprimoramento acompanhamento e implementação elas se retroalimentam porque na medida que a gente acompanha avalia por exemplo eu estou fazendo um trabalho de avaliação do efeito das reservas na pós-graduação cinco anos depois essa avaliação pode nos chamar atenção para a necessidade de mudar o desenho da implementação trata-se de uma avaliação que precisa ser contínua para a gente conseguir também fazer mudanças aprimoramentos adequações e sobretudo para a gente conseguir resgatar uma sociedade um país e um Estado que tenha como valor principal a garantia da diversidade e da inclusão nós não estamos no lugar que queríamos estar mas não estamos mais no lugar que queriam que nós estivéssemos nós estamos alguns passos à frente alguns vão chamar da necessidade do letramento racial eu vou dizer da necessidade da interpretação racial porque letrado racialmente todos nós somos no racismo o que a gente precisa fazer é mudar essa leitura para nos repensar e eu acho que as ações afirmativas dão uma grande oportunidade para o Brasil se repensar enquanto nação nós somos utópicos e achamos que a universidade pode mais que a sociedade pode mais pode ser mais inclusiva mais democrática mas não basta querer não basta imaginar o que materializa esse desejo é a política é preciso portanto política para realizar os nossos sonhos e eu me sinto portanto muito privilegiado da universidade ter mudado a minha história de vida ter mudado a história de vida da minha família e de eu poder contribuir com a mudança da própria universidade o racismo é muito hostil e o racismo se expressa no campo acadêmico de maneira muito hostil mas o grande aprendizado é me referenciar na luta dos meus ancestrais porque se conseguiram chegar até aqui trazidos à força se conseguiram lutar contra a escravidão se conseguiram libertação se conseguiram deixar esse legado para a gente hoje de não aceitar opressão não aceitar desigualdade e sempre lutar para a gente democratizar e tornar mais emancipatório e plural a sociedade então esse foi meu grande aprendizado ressoam até hoje as mesmas vozes por desejos de liberdade pois meu corpo pode ser até que enverga mas se cai outras mil nascerão de pé e na memória de outras vidas uma só palavra de mensagem coragem vai coragem e na memória de novo as mesmas vozes as mesmas vozes Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto